Muito bem, é isso, vamos então seguindo? Vamos seguindo, então pode soltar a vinheta porque começa agora O senhor mandando um beijo pro Zuzu que está, ele postou a coisa mais avulsa que eu vi Ele tá dando uma entrevista, pega no Instagram Uma entrevista em Israel, num estúdio que não tem nada Tipo, ele põe um croma, que passa uma imagem e ele tá dando uma entrevista Foi mais avulsa que eu vi, olha lá Ele tá fazendo varanda gourmet lá Eu não sei, ele não postou sobre o que, entrevista Mas não faz o menor assim Tem umas que dão certo e outras que dão certo Entrevista aqui em Jerusalém Só que é uma TV, não é? É uma mentira Não é o cenário real Entendi Mas ele tá lá De perma Ele não dá nada, essa é a entrevista Atrás é uma toalha de Israel De Jerusalém, vamos lá Que legal aqui, ó Ó Eu falei que tem muita droga lá também É, isso aí, ó O ruim de permuta, Emílio, o ruim de permuta é isso Tem que pagar Será que ele tá pagando? É permuta É permuta, certeza Nós vamos descobrir Certeza Nós vamos descobrir Flavinho Fofoca vai trazer as informações É o novo Mas agora Flavinho Fofoca Tem aí Eu já tenho várias Vai chegar Flavinho Fofoca Sabe tudo Eu tenho uma quente aqui Se quiser eu solto agora Ele manda Ele é a fonte dos fofoqueiros aqui na Jovem Pan É E mais um abraço O Zé do Facão aí Mais ou menos Vamos lá A gente sabe mais ou menos quem passa as informações Eu vou soltar o microfone porque senão eu falo Não, 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 não vai falar não Vamos manter a, vamos manter a Postura A postura É muito importante nesse momento Não Você pode falar a letra que começa Não, 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 vai, vai Vamos lá, começa lá Vamos lá, começando O iPhone muito esperado O iPhone 15 está na área, meu querido Dedê A Apple lançou o iPhone 15 E sua nova linha Marcando uma mudança significativa Que, como previmos Ela eliminou aquela porta Lightning Que só servia no iPhone E colocou a USB tipo C O iPhone tinha essa placa Desde 2012 E o USB-C sabe que ele pode ser usado Para transmitir áudio e vídeo Mas você sabe por quê, né? Porque foi a União Europeia A Europa Obrigou A Europa Obrigou Gemeu e os caras Agora vai ter que trocar tudo Fone Tudo que você fez Tudo que você teve Vai trocar Enfim Agora, os preços começam A gente estava falando de preço Ontem começa em 7 mil Está barato, eu achei Está barato Está mais barato do que a gente pensava Está bem mais barato Mas esse é o mais simples Está cabendo no bolso Do Brasil Se o apegão médio Lógico que cabe Agora Doze vezes? Claro Doze vezes Nesse preço dá para colocar na cesta básica Vamos lá Aí vai de 7 mil O papobre O papobre é o 7 mil O iPhone pobre é 7 mil 299 Aí depois tem o iPhone 15 de 10 mil 299 E tem um que vai para 13 mil Esse é do Sammy Que é o 13 mil Não, mas não estava 13 mil Não, deve ser o de 1 tera É, eu acho que é o... 10 mil você já compra 10 mil pro Max 10 mil Cabe Cabe no bolso 24 vezes? Cabe no bolso Não Bolso de papai Na Magalu Eu quero o da Magalu Tem boletagem Olha, pelo que eu fiquei sabendo Da Magalu Ela não consegue comprar Um baby da Telespocelular Hoje em dia Então Muito bem Enfim Ele falou isso, está aí Não tem muita mudança, né? Não Não, a única mudança mesmo Foi o SB É o SBC, né? Só que para quem já tem o outro Já tem os cabos Já não vai fazer muita diferença Agora, você viu, Emílio A tempestade que deu na Líbia É assustadora Impressionante Ah, foi uma tempestade Mediterrânea, né? Que devastou A Líbia Resultou na morte Estão contando Pelo menos 5.300 pessoas Que horror Estão desaparecidas Mais de 10 mil Segundo informações Da agência de notícias Do país E do Crescente Vermelho O Crescente Vermelho É a espécie de Cruz Vermelha Sim A cidade costeira de Derna Foi uma das mais atingidas E como vocês podem ver Na imagem É bizarro TP, por favor É muito louco 25% da cidade Ficou abaixo de água Após o rompimento De duas Barragens A Líbia Já solicitou A ajuda internacional E países como Estados Unidos E Turquia Já enviaram Suprimentos Agora A tempestade Ela não acabou Ela está se movendo Para o Egito Que causa Preocupação Mesmo Que ainda Que ela tenha Uma intensidade menor Essa que é a questão Quando há desgraça Em país pobre Demora muito mais É como terremoto Terremoto em países Que já se desenvolveu Tem a tecnologia Para proteger a população E para recuperar Mas olha essa imagem É assustador Mas aí foi a barragem também Teve o problema da barragem Teve desgraças acumuladas Exatamente Mas 25% da cidade Abaixo da água É Olha lá Destruído Virou um rio No meio da cidade Você sabe que São Paulo Tem Guarapiranga Fica também mais alto Se Guarapiranga Se der um bizil lá Também São Paulo Vai para Chubaca Vai virar tudo isso aí Guarapirex 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 É A gente acha que não Vai lá em Guarapirex Ele está no nível mais Vai fazer show em Guarapirex Vai lá em Guarapirex Não fala isso que o Morgado A gente tem show lá perto Tem água pra caramba É verdade Tem show hoje Onde você tem show? Eu, Gueré e Evandro Santo Sério? Que trio, hein? O trio ternura aqui Aonde vai ser? Vai ser lá no Cheio de Manias Bar Um bar muito bacana Do ladinho de Guarapirex Ali em Interlagos Oh, Interlagos Isso aí Muito bem Muito bem Agora tem mais chuvas Por aqui na região do sul O estado do Rio Grande do Sul Deve ser atingido Por um novo temporal E uma frente fria Hoje Que também vem com Aquele ciclone Extratropical Eles devem Intensificar as condições Então vem chuva forte Vem granizo E rajadas No sul De vento No sul A situação é ainda mais preocupante Porque tem o El Ninho Que intensifica os impactos climáticos O El Ninho Ele modifica o clima do mundo inteiro Sim Porque é no Pacífico E o Pacífico é metade do mundo Pacífico é muito É metade do planeta Metade do planeta É o Pacífico O El Ninho não cresce O El Ninho nunca cresce Não É um moleque arteiro Ele não cresce Ele tá sempre E tem a Laninha também Não é só Não é só o Ninho Tem a Ninha também Segura a Ninha É difícil Mas enfim O sul que foi muito castigado A gente espera aí Que seja bem mais fraco O ciclone Extratropical Se forma hoje E causará Chuvas e vento Forte E pega Dessa vez A região da costa Mas onde isso? Na costa do Rio Grande do Sul No sul do Brasil Isso É O Rio Grande do Sul Enfim O Lula inclusive Vai O pessoal foi O Lula tá na Índia Então ele foi muito criticado Parece que agora Ele vai dar uma visita O Alckmin Falou que ia passar por lá Mas não sei se foi Mas falou que O Alckmin Eu acho que foi Eu vi umas imagens Num helicóptero E imagino que Que tenha sido lá Enfim Acabou pro Delare Brasileiro Delare brasileiro Nos Estados Unidos O que aconteceu? Danilo Cavalcante Que tinha fugido Do Do presídio Na Na Pensilvana Foi capturado Hoje Na quarta-feira Ele tinha sido Tava Foragido Ele tinha roubado Um carro Ele roubou Um fuzil Ele era considerado Extremamente perigoso E a informação Foi confirmada Da captura Pela própria Polícia No X Que é O antigo Twitter Na coletiva De imprensa As autoridades Deram mais informações Sobre o contexto Da prisão Enfim Acabou pra ele Agora É For Life É isso aí For Life For Life Então Eu acho que a Life Acabou Mais um brasileiro Temos vários brasileiros No exterior E a nossa imagem Tá bonita No exterior Temos vários Exportando tecnologia Exportando tecnologia Olha o Delari Vai ficar sério aí Delari Fica sério Um pouquinho a barba Embaixo É um pequeno Delari É o Dedê É isso aí Dedê É o Dedê É o Dedê Delari Delito Boa Dedê Dedê é o nosso Dedê vai ser o diretor Desse programa Daqui um tempo Dedê É só parar De ficar enchendo a cara Na semana Você e o Andrade E estão levando o esquilinho Coitado do esquilo Estão levando o esquilo Pro mau caminho Emílio Estão passando tudo Quanto é bebida E outras coisas No cartão do esquilo Eu tô ligado O moleque tá sem Olha o esquilo O esquilo é o nosso editor Olha o estado do menino Foi cooptado O moleque tá devendo Três meses de ano É uma vergonha A mãe do esquilo Já ligou aqui Pra gente cortar É uma vergonha Depois que a empresa Manda embora Fazendo Vai Vamos seguir Vamos seguir A última da resenha É Sobre médicos Influencers O que acontece O Conselho Federal De Medicina Aqui do Brasil Anunciou novas regras Pra conduta de médicos Nas redes sociais Então Que médicos Podem fazer Eles podem publicar Imagens do tipo Antes e depois Do tratamento Claro que Com consentimento Do paciente Também Podem fazer selfies Com pacientes famosos Desde que não Prometam resultados Médicos Podem Também falar Do próprio trabalho Falar dos resultados Positivos E Agora vem o que eles Não podem Que não podem Que aí tá proibido Pode perder o registro Tomar a multa Enfim Não podem vender Qualquer tipo De produto Não pode Fazer propaganda De remédio Ou de suplemento Também não pode Desaconselhar A vacinação Ou contraindicar Tratamentos comprovados Cientificamente Também não podem Se autoafirmar Se como especialista Sem o registro De qualificação De especialista Enfim O pessoal Tava achando Que os médicos Tavam muito Saídinhos Tavam muito Blogueirinhos E veio essa Norma Eu não tenho Uma opinião Formada Mas dançar No tiktok Eles não falaram Nada Os médicos Que ficam dançando Posso falar Esse negócio Também Que ele Fica fazendo O cara tem que Confiar no médico Dele E tem que ter Bom senso Pra seguir O que o médico Você tem que ter O teu médico Mas importante Você não vai Contratar médico No tiktok Contratar médico No tiktok Faz o menor sentido Mas o conselho Tô tentando Aí Não sei Também Muita regra Também Muita regra Complica o negócio Muito cacique Pra pouco ídolo Exatamente Exatamente Enfim Vamos falar De alguma coisa Boa Porque também